3, 2, 1, GO! e quando o Alex estava cá, que era o meu link anteriormente, eu ganhava em Link Dittos ou contra outros links, tipo, Sinebock é sempre a Dittos ou é em Sandbag agora em torneio, obviamente ele joga muitas personagens, Robin, Link, Duck Hunt, Ganondorf, como foi esse? sim, 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 ok, pronto, como estão a ver, o Sinebock não tem jogado, não tem jogado semessa assim tanto, mas continua como sempre, ele pratica com o Mike, por isso, por isso é que estão a ver que o melhor jogador de Lisboa de momento é o Mike, ele continua a praticar com o Sinebock quando o Sinebock podia bem ser o melhor, até mesmo do país sim, mas ele está-se a ralar, é essa coisa sim mas mesmo assim, um Def encontra-se aqui aflito, com uma diferença de um stock inteiro, tem mais porcentagem nele do que um stock até ou seja, ele tem mais cuidado em approaches, ok, aquele, cuidado, ahm, aquele AP normalmente apanha Air Dodgers, só que o Sinebock não, não chegou a hitbox, ahm, só o tempo todo, por isso é que não, não chegou o Nefa, o Nefa, o Nefa anda a ficar atrofiado dos, das coisas que o, que o Sinebock faz, não está, não está a conseguir matá-lo e está mesmo a pôr nos nervos dá para ver meu Deus, ok, estou a sobreviveres tu por favor não morras com, com os, com os Smash Arts em vez de matar o Sinebock mas estão a ver tipo, o Sinebock tem um spacing tão bom, ahm, o Neyro no mesmo sítio, um bocado de feedback e depois, andar para trás, ok, uau, estão a brincar comigo ahm, o Alex, o Alex está em Açores Miguel, infelizmente não, não está aqui em Lisboa ok, 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 finalmente ok, ele tem de fazer um grande comeback nesta altura o que vai ser difícil, não é? ele já está o nervoso suficiente sim, mas tem de, tem de jogar a maneira intercessual com a alta porcentagem muda-se sempre entre Shield, ahm, e... pode ser mesmo? não, não Shield e Superlight Jumpman, eu não quero dar o nome errado, caralho, mas o verde, pronto, ele salta mais alto ahm, o que ele faz nesta altura, ahm, é, ahm, dar tempo para escapar ao Sinebock enquanto o Shield Monado, ahm, salta, ahm, enquanto o Shield Monado recarrega que é isso oh Ruro, então muda, muda o username, Meryl, é bom antigo, enfim ok ok ok, jumpmanado sim ter muita paciência agora, para não, para não receber, ok, acho que vai morrer agora ainda não, ok, só quer passar não é? não é? não consegue chegar nem perto sim porque a combinação de projéteis com Shield Monado infelizmente torna-o mais lento e muito dificil de fazer approach pois agora 182 não há muito... não há muito... não há muito... não é assim, já, já vi Soaks facilmente subir até 200 ah, estava tão perto aquele fair acabava tudo aquilo era que... era o come back disto aquilo... se... se tasse... bem ok, então vamos a ver o Neve está a aguentar-se bem como só que devia olha aquela pair, aquela pair também que podia ter... acabado com Deus ok tem um bocado de rage que é bom mas em si ele não... não vai me tardar muito tempo ok boa read pro roll em frente e o dash attack a acabar... a acabar o primeiro jogo ok 3 não mudaram de personagens e estão a escolher os stages está a ver coaching? ou... estão só a falar? não, não... estou só a ouvir não, é o Mike que provavelmente deve estar a... não é o Mike, é o Big Lord a falar com... sim com o Neve, ou com o Seinbock com os dois e... foram para onde? para o Smashville ok 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 vamos ver se... no game 2 o Neve consegue evitar... receber tantos hits tipo, tanto dano no início do jogo como tinha ele estava bem perto a fazer um comeback com o Seinbock ou seja... se ele... ok... ele foi uma... uma boa opção mas não... não set up to frame o Seinbock que eu saio essa stat também seria... done basicamente a coisa que o Neve quer ter agora é mais paciência mais perfect shield contra os projectiles Blink e se ele fizer isso e tiver menos porcentagem ele não deixar... aumentá-lo tanto ele consegue ganhar o Seinbock foi só o problema no início do jogo... porque depois ele teve muito mais paciente... como... como está um bocado agora... uau... uau... mau DI! SDI! ok boa reação cuidado muito... muito ousado sim... ah... Lynx gostam por acaso de fazer isso muito porque... pode-se estar ando... 2 frame fazer stage spike ou spike... ah... dependendo quanto send é na... 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 ok... se vai acabar... eu... acredito que o Neve tem mesmo isto... porque já... já está muito mais even do que o jogo anterior... pois tem que continuar da mesma maneira... mas ainda assim... ah... que até quero admitir o Seinbock está a jogar bem mesmo... bem mesmo... uuuh... nice... uau... aquela interrupção com o down tilt... o down tilt é um bocado underused por alguns jogos... ah... eu creio que o Neve está a usar... a perceber o quão bom é que é... cuidado... paciência... é... ali... se tivesse dado shield... era um down throw... estava um smash short... ok... edge guard... ah ok... bom air dodge... da parte do Seinbock... reagiu bom... ele... ele reage bem por natureza... sim... o Neve fiz ali... um Gundam... ok... entende... entende... portanto tem... tem só 43% e pode matar 5 back air... nice... there we go... ok... olha... o Neve... é um bom resultado... dá para pensar que ele... adaptou-se... low care... game... e isso... dava para que ele adaptou-se... às... ao playstyle do Seinbock... sim... se ele continuar assim consegue... ganhar os próximos 2 jogos... eu não sei que o Seinbock mude personagens... e de estratégia em geral... e... vai fazer isso mesmo... yup... já sabia... Dark Hunt. Ele há meses que fala de Dark Hunt, mas aparentemente não. Little Mac. Ok. Mas o Little Mac dele não é brincadeira. Não é brincadeira como qualquer personagem. Sim. Battlefield. Ok, isso pode favorecer o Neff se mete-lhe offstage. A Black Zone é enorme. Eu acho que, honestamente, favorece muito mais o Neff do que o Signbox. Porquê? Porque uma das maiores estratégias do Solk é sobreviver durante mais tempo. E ele consegue fazer com as grandes Blast Zones. Para o Little Mac não importa muito o tamanho das Blast Zones, porque a sua recovery é má de qualquer maneira. Por isso é só. O Neff não vá tanto dano. Obviamente o Signbox quer dar muitos mass attacks. Mas é mais ficar a fazer edge guard a Little Mac. O que o Solk consegue facilmente. O Neff também pode dar o uso das plataformas para... O Neff também pode dar o uso das plataformas para... O Neff. O Neff ali tentou querer fazer um jab só que... Obviamente que é o Punch. E o Sendingbox fez jab, final jab e... Sim, sim. Jab, jab, wait, kill punch. Edge guard agora. Boa as duas outra vez e isso vai matar. Eu acho que este chip de Link para Little Mac, tal... Porque o Link é muito... era campy. Sim. E agora, ele estar tipo em cima dele constantemente é algo que o Neff não está... Não está tão rápido. Sim, sim. A completamente muda a estratégia. Mas ainda assim o jogo está even. Mais ou menos a porcentagem. Sim. E obviamente o Link também tem muito mais risco de morrer cedo por causa do edge guard. Só que eu sei que o Sendingbox tem cuidado nisso. Mas tem... Se ele não tivesse atacado ali era bom dano. Sim, o Neff ainda está já com cuidado só com o Sendingbox. Ah... Ele está a ver... A tentar ver os jabes do Neff. A ver quando é que ele faz silo. Coupou a morrer agora. Yeah. Era isso. Tirei-lhe o salto. Tirei-lhe o salto com o ferro. Nice. 2-1. Sim. E o clássico do Sendingbox foi a sair do Rage Quit. Tirei-lhe o salto. Tirei-lhe o salto na mesma. Sim. For ever on stream. Não, tipo, não é salto. É tipo... É salto. Só que eu... O salto do Sendingbox é muito específico. É tipo... F*** this! E depois... Já não quero saber. Fox. Muda para Fox. Sendingbox. 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 E Battlefield? Sim. Exato. Ok. Ok. Battlefield obviamente vai favorecer o Sendingbox. Ou pelos Rappers e... Sim. E esses todos. Sim. O Fox Sendingbox também é decente honestamente. Só que tem... Ele tem algumas coisas para funcionar. Só que... Desta vez... O Counterpeak... Em vez de favorecer atualmente mais o Neve. Como era no anterior. Oh! Boa reação. Ah... Favoreço mais o Sendingbox. Ah... Uma coisa que eu gosto por acaso que o Neve faz é... É... Tentar fazer... Ah... Ano... Tact Chase. Que muitas pessoas não fazem... Ah... Ah... Fazer isso com рыbs. Espe talentos com. Ah... Espear monado é muito bom realmente. O Speed Choke é uma ameaça completamente. Boa reação do neve de matar. Mete mais perto. Ok. Deixa eu ir lá. Ok. Agora recomendo mudar para shield, por favor. Muda para shield antes. Ou isso, ok. Também... Isso é melhor, melhor. Ele acabou de mudar para shield, se fosse um bocadinho mais tarde teria morrido. Não está a importar muito, mesmo assim o Sunnybox já estava a reagir para as opções do neve. Sim, tipo ele fez um F semestre quando o Sunnybox estava a 22%. Sim. Boa pressão do Sunnybox. Interrompe os spot dodges. Bom catch. Não faz muito partido de lado para ele. Não sim, apanhava com o up tilt se ele fizesse a dose, mas o Sunnybox sabe. Ele sabe para não fazer isso. O Sunnybox. Uma coisa que eu quero ver, tentar mais, é fazer drop down no ledge. Rising there, porque cobre muita área à frente do ledge, que o Fox normalmente tenta recuperar. em vez de tentar fazer reads para recovery do side B, onde esteis. Agora, era isso. Fez mesmo isso. Só que infelizmente não mudou para fora. Foi para o Outline. Outra vez. Ou Fer. Uma boa paciência do Sunnybox, mas isso não? Ok. Cuidado, cuidado. Comeback. Nice. Mudou para shield e acertou com o South spot, o South spot, o South spot, para matar no top. Aí o Sandback está tão salgado. O Nef com um pequeno dab. Mais salty. Mais salty que o Ocean está. Nef! 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 Pronto. Mais salty que o Ocean está aqui ao pé de nós. Bom.